Aventureiros do canal Nós estamos aqui na Igreja Madrid de São José e Macapá E a gente vai filmar para vocês Para mostrar como é linda aqui essa construção Ela foi feita assim, parecida com uma maloca indígena Uma coisa muito bonita mesmo A gente está filmando aqui na primeira mão para mostrar para vocês A cruz aqui, estilizada Realmente é muito bonito mesmo A gente vai mostrar para vocês aqui a frente da igreja, a cruz estilizada Realmente é uma obra muito linda mesmo A gente vai tentar entrar Bom, não vai dar para a gente entrar A gente vai mostrar ela por dentro Mas a gente esbarra nesse problema aqui do norte do Brasil A maioria das igrejas está em trancada Só funciona na hora que estão aprontando alguma coisa Estão fazendo alguma coisa Mas a gente vai deixar registrado aqui no canal É uma pena poder mostrar para vocês toda a beleza dela por dentro Programação aqui da Semana Santa Estartazes Ali nós temos a Casa da Berlinda Imagem de Nossa Senhora de Nazaré ali dentro Interessante aqui a cruz estilizada Muito lindo mesmo Muito lindo mesmo Se inscreva no nosso canal Dê o seu joinha, o seu like E a gente vem trazer muito conteúdo para vocês E procurar muitas igrejas para colocar aqui no canal no dia do domingo E aí